Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Boa noite, ouvintes da Jovem Pan e amigos do Pingo nos Is. A Bolsa Brasileira B3 teve um dia de alta firme nessa quinta-feira. De manhã, como a gente viu no Minuto Touro de Ouro aqui na Jovem Pan 15 para as 8 da manhã, o Ibovespa já largou o dia em alta. Os mercados do mundo inteiro acordaram animados, com os investidores otimistas, depois que a Câmara dos Estados Unidos aprovou ontem o mega pacote de símulos de 1,9 trilhão de dólares que deve ser sancionado amanhã pelo presidente americano Joe Biden. Essa injeção de dinheiro na economia americana, gente, é gigantesca e vai sobrar dinheiro para todo mundo, inclusive para o Brasil. Hoje, o dólar caiu também por conta disso. O apetite por risco aumentou ainda mais lá fora essa manhã, porque ontem saíram dados que diminuíram as preocupações com a inflação nos Estados Unidos. As preocupações com a inflação estavam fazendo a Bolsa cair e o juros subir lá na América. As Bolsas de Nova Iorque hoje bateram máxima histórica, recorde, touro de ouro! E para completar o bom humor financeiro do dia aqui no Brasil, a aprovação da PEC emergencial em segundo turno na Câmara em Brasília, fizeram o Ibovespa bater a máxima do dia no fim do pregão. Eu disse bom humor financeiro porque a nossa situação sanitária não vai nada bem. O Brasil teve seu recorde de morte por Covid ontem, a gente está no pico da pandemia, hoje aumentaram as restrições em São Paulo, Porto Alegre está na fase preta e por aí vai. A situação é de tristeza e luto, mas a expectativa de compra de vacinas para o Brasil também contribuiu um pouco para a alta da Bolsa hoje. O Ibovespa subiu também por conta disso. Hoje, o ministro Paulo Guedes disse que o governo vai comprar 100 milhões de doses de vacinas da Pfizer o mais rápido possível. O principal índice da B3, da nossa querida B3, terminou o dia quase a 115 mil pontos com 2% de alta. Fechou a 114.984 pontos para ser exato. E o dólar? O dólar engatou a quinta marcha na queda hoje. Depois que o Banco Central mudou a estratégia e começou a fazer leilões de venda de dólar à vista, mesmo com o dólar caindo, isso não acontecia antes, ele só fazia o leilão à vista quando o dólar estava subindo. E essa nova estratégia aumentou a percepção de que o Banco Central vai atuar de maneira mais agressiva para impedir níveis mais altos da divisa americana, o dólar. Bom, o dólar, que bateu quase R$ 5,90 na segunda-feira, afundou e terminou o dia hoje cotado aos R$ 5,53, com 2,40% de queda. Gente, é isso aí. Nos vemos amanhã. Eu sou o Pablo. Boa noite. Vai, tourinho! Vai, tourinho! Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.